É isso aí, é... Aparei depois na outra... Quero seu olho. Olha pra ela. Que babado... E aí, amor. Existe! Só que o dedo na boca. Oi, galera! E aí... Ei, desenho! Uma coisa, onde fica a oficina de vocês? E aí... Eu nem sei abrir o dia que você chega... Ali... Vai ser queimar, eu acho. Oi, filha! Muitos anos de vida... Muitos anos de vida... E aí... E aí... E aí...